Para viver mais e melhor, é preciso ter aliados. Pessoas que nos acompanham e cuidam da gente na busca por uma vida com muito mais saúde. E cuidar de você é algo que os farmacêuticos da PagMenos fazem há 40 anos. Eles estão no Clinic Pharma, garantindo acompanhamento individualizado no seu tratamento, realizando check-ups e avaliações necessárias para a sua saúde. No Balcão de Atendimento, tirando suas dúvidas e orientando no uso e na revisão do seu medicamento. Na Farmácia de Manipulação, elaborando fórmulas exclusivas para você que é único. No Atendimento de Medicamentos Especiais, o AME, oferecendo segurança e tecnologia em várias especialidades. Os farmacêuticos são anjos que estão sempre ao seu lado. Na luta por levar qualidade de vida a todos os brasileiros. São heróis que fazem do amor uma receita de saúde. Com muita coragem e empenho, esses profissionais seguem na linha de frente das farmácias PagMenos. Tendo como meta a proteção e a recuperação da saúde de todos. Seu compromisso é oferecer qualidade de vida e orientação. Realizando testes e contribuindo na prevenção da Covid-19. A PagMenos deseja um feliz dia do farmacêutico a todos aqueles que fazem da sua saúde uma missão de vida. PagMenos. Cuidar com amor é viver plenamente. PagMenos. Cuidar com amor é viver plenamente.